No outro dia falei sobre autoras que queria ler, agora chegou a vez dos autores. E os autores vão ser seis. Um deles vocês já devem estar fartos de ouvir porque eu já falei em várias listas destas de coisas que eu quero ler em 2018. Ele já apareceu em várias e vai aparecer nesta outra vez. O autor é o Bernard Cornwell e ele normalmente escreve ficção histórica. Eu estou a dar o exemplo do mesmo livro e da mesma série porque eu queria ver se não começava duas ou três séries do autor. Porque é muito fácil fazê-los, somente comigo porque eu gosto de ler coisas diferentes e não consigo estar parada a ler sempre a mesma coisa. Mas eu queria ver se pegava nesta série do início ao fim e só depois pegava nesta série do autor. Vamos ver se consigo. Um outro autor que eu também tenho imensa curiosidade. Tenho pena de não ter pegado nos livros dele em 2017. Mas tenho muito tempo para ler este autor e por isso mesmo eu quero experimentar este autor em 2018. O autor é James Joyce. O livro é o Dubliners porque eu acho que é aquilo que vai ser mais fácil de ler e vai servir também para experimentar. Se gosto da escrita do autor ou se ainda não é para mim este autor ou se não é mesmo para mim este autor. Vamos ver. Um autor que dispensa apresentações que toda a gente já deve ter ouvido falar da escrita dele, mesmo que não tenham lido. E este autor é Charles Dickens. Ele tem uma obra muito extensa, muito rica e que me parece ser muito interessante. O exemplo que eu estou a dar aqui é o Best Ghost Stories. Não só porque eu gosto de histórias de fantasmas e tudo aquilo que possa ser um bocadinho... Tenho a ser um twist mais de horror. Apesar de eu não estar, eu já espero que estas histórias sejam muito aterrorizadoras. Mas... Ele escreveu coisas muito diversas. E eu acho que é muito interessante explorar a obra de Charles Dickens. Eu tenho vários livros. No entanto, a única coisa que eu li dele foram os contos de Natal. E por isso acho que está na altura de explorar outras coisas dele. Um autor que me fascina. E cada vez que eu ouço coisas sobre as obras dele, fico com imensa vontade de ler. Aliás, já me aconteceu estar numa livraria, ver um livro dele e estar completamente convencida que tinha o livro em casa. E, afinal, não tinha. O livro só custava 5€ e eu deixei na livraria. O desespero é muito. Enfim, o autor é Thomas Hardy e tenho dois livros dele. Tess of the Ubervilles e Jude the Obscure. É um autor que eu só tenho a ver de coisas boas. Tess of the Ubervilles talvez seja um dos livros mais conhecidos dele. E eu estou entermada para ler. Espero gostar. E, se gostar, vai ser um autor que vou adicionar mais obras à minha estante. Um outro autor que eu apenas li um livro. Já ouvi muitas coisas boas sobre ele. E que vou querer ler mais coisas dele. John Steinbeck. Este livro tem as short novels, as suas novelas pequenas. Tem o Tortilla Flat of Mice and Men, que foi o que eu já li. The Moon is Down, Canary Row, The Red Pony e The Pearl. Eu já estou há imensos anos para ler A Pérola. Aliás, tenho uma, duas, três edições do livro. Uma delas já era dos meus pais. Entretanto, acho que saiu uma numa coleção qualquer que vinha com um jornal. E, entretanto, comprei esta edição em inglês. Eu acho que está na altura de, pelo menos, ler A Pérola. Os outros, com o tempo, também irei pegar neles. E, por último, um autor que eu tenho muita curiosidade. Ele escreveu livros para crianças, essencialmente. E acho que o mundo que ele criou é muito fascinante. Foi um autor que foi contemporâneo do Tolkien e que ambos escreveram obras que foram muito influenciadas pelas guerras. Essencialmente pela Segunda Guerra Mundial. Uma espécie de escapismo. Ou, como é que eu ia dizer em português? Uma maneira de escapar à realidade com ficção. E eu acho que vai ser muito interessante explorar a obra dele. O autor é C.S. Lewis. A obra é As Crónicas de Nárnia. Nestas edições super pesadas. Isto vai ser interessante ler este livro. Este livro. Que tem vários livros. Porque isto não é nada agradável para estar num sítio qualquer a ler. Isto vai ser mesmo de ter que estar à secretária ou num sítio onde eu consigo estar com o livro apoiado para o conseguir ler. Já leram estes autores? Tem algum livro favorito escrito por algum destes autores? Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.